Então, galerinha, estamos aqui pra gravar mais um vídeo aqui do Clashes BR E hoje eu vou ensinar vocês a como passar do level 35, Torres Falhas, no modo single player Esse é um level em que as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes O level começa a ficar um pouco mais difícil, como vocês podem ver, ela é toda fechada As defesas em volta da base, todas cercadas por muros Como vocês podem ver também, eu trouxe bastante tropas 61 bárbaros, 87 arqueiras gigantes, quebra-muros, balões Como sempre, eu não vou usar todas as tropas, mas O meu principal objetivo aqui é destruir as defesas aéreas Pra no final soltar os balões Comecei soltando o gigante ali como extração, vou fazer isso nos dois lados Com o intuito de destruir a torre dos magos Após isso eu vou soltando as arqueiras, como vocês podem ver aí, bem espalhadas Pra destruir tudo em volta Vou abrir um outro caminho ali com dois quebra-muros Bom, agora o caminho para o meu já tá bem aberto Então eu posso soltar o resto dos gigantes que eu tenho Alguns bárbaros E assim vou espalhando mais arqueiras em volta, bárbaros O intuito aqui é conseguir 100% na vila Os bárbaros, como vocês podem ver, são bem eficazes e usados em grupos bem grandes Bom, soltar um pouco de arqueiras aqui Defesas aéreas estão quase todas destruídas O mago já foi, falta só mais uma Ó, me distraí, soltei um balão aqui sem querer, não precisava soltar o balão agora Talvez nem precisava soltar o balão nessa fase Foi por distração Bom, como vocês podem ver, ela já tá quase toda destruída Só falta essa torre de arqueiras E não vai ter nem necessidade de usar os outros dois balões Esse aí eu usei sem querer Mas tudo bem Bom, e é isso aí pessoal Agora é só deixar que a tropa termine o resto E até o próximo vídeo Espero que tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixar um like Não se esqueça de fazer parte também da nossa página no Facebook Clash.br Procura lá que você vai achar Se não, aqui embaixo na descrição É só clicar, dar um like lá E faça parte da nossa comunidade Aquele abraço galera E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau